Bom, meus consagrados, como vocês podem ver aqui, eu estou com outra aparência, então significa que a gente está gravando isso num dia totalmente diferente do dia que a gente gravou o primeiro vídeo, tá? Não é logo depois que a gente gravou o primeiro, isso aqui é outro dia, é outra ocasião, é uma coincidência que ela está com a mesma roupa, mas como vocês podem ver, ó... Eu sempre uso a mesma roupa. Tem uma roupa, é, exatamente, ela só toma banho de domingo, no primeiro domingo do mês. Eu aqui, por outro lado, já estou com uma roupa diferente, tá vendo, ó? Don't Chat with Strangers, parte 2, galera, hoje a gente vai zerar essa bagaça, porque a nossa querida detonada humana viu o que a gente fez de errado na primeira parte, e como eu falei pra vocês, eu gostei muito desse game, e eu quero ver o que acontece, e quero ver todas as... exatamente. Vamos ver o que vai acontecer nessa parada. Agora, vamos arregaçar essa bagaça aqui, tá? Bom, start game, e agora o bicho vai pegar porque a gente vai zerar essa porra, porque como eu disse, a gente já sabe o que fazer, tá ligado? Eu espero que a gente saiba o que fazer, você sabe o que fazer? Caralho, que susto, amor. Tá, primeiro, você tem que fazer o seguinte. Vem no chat, acende a luz da Pixar aqui, volta no chat, e responde a crush aqui, ó. Oi! Olá! Vem sempre aqui? Ótimo, carne, você. É, eu te conheço. Te conheço, raparanga? Nós nos encontramos uma vez. Onde exatamente eu me lembro... Calma, eu tô lendo as opções. Calma. Eu não, eu acho que não, tá? Eu me lembro de você. Como a gente chegaria nessas respostas, eu não faço ideia, tá ligado? Mesmo? Quando nos conhecemos? Na festa no Shed, na escola, ou no negócio de Natal? Giveaway, acho que seria um amigo secreto. É sorteio, é o sorteio. É sorteio, é sorteio. Christmas, giveaway, sorteio de Natal. Você participa neles? Isso é fofo. Fofo é a minha mão na tua cara, vagabundo. Se ela fica metendo louco, daqui a pouco passa a faca no meu pescoço. Qual é a sua cor favorita? Nossa, eu nem lembrava que era yellow, mas é yellow. Como você sabe que é yellow? Porque todo o quarto do cara é azul. Tá ligado? Então é yellow. Duas partes da mesma cartela monocromática. Exato. Se caso você não conhece, vai pesquisar, tá? Porque a gente não precisa ficar de cima o tempo todo. Eu espero que você não seja um esquisito da internet. Você nunca pode saber. Ó, você tem que bancar um misterioso, tá ligado? Tem que bancar o creepy, véi. Intrigante. Dois psicopatas te dão bem. Eu quero te conhecer melhor. Eu estou tão cheio. Sem. O que você comeu, né? É o que você comeu. Sem. É sem. Você confia em mim? Não. É sem. Eu lembro... Nossa, se tu morrer, mano... Eu lembro dessa parte. Se eu morrer, tu vai jogar sozinha. Eu lembro dessa... Aí, ó, tá vendo? Ela não fala isso. Ó, eu tenho que desligar. Aí eu volto aqui pro PC. Eu lembro dessa parte, eu até comentei quando a gente tava vendo, ó. Só uma lasanha gostosa. Agora eu não lembro. Eu gosto de lasanha? Eu gosto sozinha. Para, eu acertei. Eu fiz certo. Tu não, jogo. Era sem. Não era. Eu juro pra você que não era. Eu quero que eu abro aqui. Calma. Não era. Confie-me. Não era. Era sem. Se eu morrer... Ih, caralho. Fudeu. Mas chega sobre comida. Eu me pergunto. Só um beijinho. Como é a sua voz? Você poderia me ligar? Ah, por que não? Aí agora vai manter o padrão daquele outro vídeo que vocês viram, tá ligado? Vai dar bom. Confia. Aí agora a gente restarta o PC. É uns bagulho muito específico, tá ligado? Será que eu posso pegar a cruz? Não clique em nome. Eu quero clicar na cruz, véi. Mano, tem uma foto do cara triste olhando pra cruz, tá ligado? Esse cara, acho que ele não gosta muito de religião. Porque se você notar os detalhes no cenário, você vê que ele tá olhando puto pra cruz. Quer dizer que ele não gosta da cruz. Então por que tem uma cruz no quarto dele? Porque ele se odeia. Ele sofre de uma doença. Se chama bipolaridade. Eu acho que eu poderia ser psicólogo. É... Tá, ok. Update, agora anota o número. Olha, tem mensagem pra caralho aqui. Tá. 713145338. 45338. 45338. 45338. Você tá só olhando a merda acontecendo. Uhum. Não vai dar certo. Pô, filhinho. Ó, se liga. Vamos ligar pra ela. Se liga. Vamos ligar pra ela. Tá. Por que você faz isso comigo? Acho que você pode sair. Vai conferir o gás. Clica na cadeira do meu. Ah, tá. Ele desligou o gás. Pode pá. Você tem qual... Você tem algum hobby? Uhum. Jogar videogame. Nice. Quando você ouviu o barulho do gás, você tem que conferir. Esse é o segredo. Max vs. Fritz. É, aqui essa parte você já virou no outro vídeo. Tá ligado? É padrão. A gente tem que... É até o level 6. É. E ela vai falar de novo pro tipo. Ah, você já zerou? Sim. Yes. Aí agora... Deixa eu ver. Oh, caralho. Impressionante. Oh, caralho. Me mostra como fazer. Agora? Ah, é now. É now? Por que não? Ok. Aí agora a gente tem que chegar no level 6. Tipo, você pode morrer no jogo. Não tem problema. Eu acho que não pode demorar muito. É, eu acho que não pode demorar muito. Ó. Eu virei profissa nesse Jorge aqui, vem. Não me zoa não. Fiquei preso, tá vendo? Pior que esse joguinho... A musiquinha lembra? A musiquinha que toca no Final FNAF 6. Qual a música? Não. É no Pizzeria Simulator. Que é o do Final FNAF 6. Toca na... Na maquininha de game. Onde a menininha tem que pegar as frotinhas, tá ligado? Ah, é? É parecido, mas eu toco a menininha parecido. Nice. Nice. Ah! Esqueci de desviar, ô porra. Calma, mina. Confia, eu vou zerar. Vou zerar. Confia, mina. Não me mata não, caceta. Pera que é meio aleatório. Tipo, às vezes os bichos aparecem do seu lado e você morre. Caralho. Eu acho que não pode demorar muito, seu papo. Só pode... Tá. Ai, eu estou puta. Por que você não zerou o seu joguinho na hora que eu quis? Gada do caralho. Filha da uma puta. Nossa, eu tô puto com essa menina. Muito gada. Vamos lá. Tem que conferir o gás, será? Tem. Merda. Agora fodeu, cara. Tem que conferir o gás. Ah, pera. Vamos conferir o gás e depois a gente volta. Vagabunda! Volta. Fica de olho. Se chegar alguma mensagem no PC, a gente tem que olhar na hora. Nice. Vai, mano. Vai. Ser pior que ficar... Pior que essa porra vai... Ah! Espero que essa porra vai ficar pior depois, velho. Ó, vou platinar agora. Caralho de prima, foda-se. Mata esse moranguete de bosta, velho. Eu sou de moranguete, velho. Eu não gosto desse chocolate. Chocolate com moranga é meio esquisito pra mim. Nossa senhora. Fodeu. Pega. Pega. Nice. Pega o morango. Falta o último morango. Level 5. Agora é o miniboss. Calma. Cadê o? Ai, caralho. Peraí que agora é miniboss. Agora o bagulho fica intenso. Pior que aleatório essas fases. Tipo, o gameplay que a gente viu era tipo outro design de fase. Então isso... Deixa mais treta ainda. Calma. Nice. Agora o... Eu acho que é 3 ou 4 design. É, só tem que tomar cuidado pra ele não peidar na minha cara. Pera. Nice. Caralho. GG. Tá. Eu quero sim completar o negócio aí. Não, eu... Chegou a notificação. Mensagem, mensagem. Nice. Beleza. Quer me ouvir jogar? Sim. Beleza. O cara ainda tá peidando bagulho. Não, desliga a luz. Liga a luz, liga o rádio. Camissagem. Não precisa... Não, não. Tá de boa. Dorme. Sai. Entra. Agora tem que sair pela janela. Vai no carro. Ok. Essa parte é nova. Aqui eu já não sei de nada. Ela não me deixou ver. Eu não sei de nada aqui. Você tem que ir ali pra essa casinha. Pra casinha? É. Se eu for pros outros lugares eu posso morrer também? Não. Que bonitinho. Não me fala que eu errei. Não, não, mãe. Aqui eu acho que... Ah, eu tenho que andar? Eu tenho que... Pega o carro de novo. Eu errei, né? Não, mas vai pra... Vai pra ali pra cima. Ali? Tinha som de água no telefone? Tinha. Então elas... Ah, então é aleatórios também? Eu acho que é, então. Porque o cara... O outro cara que a gente viu, ele foi nessa casa. Pior que eu... Tá, eu acho que tinha som de água. Teve um que tinha uns trens também, que eu lembro. Então, é aleatórios. O corpo da mina. Tem que cavar um... Uma... Um túmulo pra ela? Sim. Cara, e o maluco chega casualmente com uma pá e... Foda-se. Achei um cadáver? Vamos. Pô aqui e foda-se, né? Né? Talvez ele mesmo que matou. Por que que ficou essa porra bem na hora que você falou que foi ele que matou? Foi o timing certo. Foi o timing perfeito. Eu fiquei com medo agora. Porque isso não foi porque... Eu tenho certeza que foi assim que ele... Não foi, não foi. Ai, punheta essa porra, mano. Caralho, eu tô quase cavando a raiz da árvore, mano. Pô, das vezes que a gente cavou buraco pra colocar corpo, não foi tão demorado assim, né? Ah, não era pra acabar assim. Ele enterrava ela e ia pra esse macacinho final. Talvez porque demorou pra ir pra um lugar. Enfim, é a mesma coisa. Tipo, ele só ia passar... Ele ia só jogar a terra em cima dela e ia acabar. Tipo, não mudou praticamente nada. Eu acho porque demorou pra ir. Porque eu pensei que era num lugar só, então. Um lugar aleatório. Ou é no trem, ou é na cachoeira, ou é na casa. Depende do som que tu escuta no telefone. Tá ligado? Telefone ou no rádio. Será que ele matou mesmo? Será que é por isso que ele tá dirigindo assim? Então, né? Eu quero ver as outras mortes. Eu acho que tu morre pro carro, se pá. Eita, cara, que susto! Tomei um puta susto, mas depois dessa puta se jogou no caralho. Cara, eu fiquei curioso pra ver as outras mortes, tá? Então, por isso que eu tô... É, porque tipo assim, ele tá indo de carro. Tá ligado? Eu quero ver a cruz, quero ver a cruz. Se você colocou, não vê, eu quero ver a cruz. Eu acho que... Eu acho que... Não, aparece a cruz... Ele inverteu a cruz. Aparece a cruz quando ela fala no chat sobre o inferno. Eu só não sei como é que eu faço pra ela falar sobre o inferno. Ele inverteu a cruz. Que porra é aquela? Ah, é. Então você inverteu a cruz. Então você não desceu uma cruz. Ah, tem dia. É meio... Meio... Me incomoda um pouco. Meio? Tem dia que essa porra atravessou eu aqui. Eu sou Jesus. Eu sou seu pai. Eu sou Jesus. Eu sou seu pai. Eu sou Jesus. Eu sou seu pai. Eu sou Jesus. O que essa porra tá fazendo, mano? Foda-se, menina. Tem uma cruz aqui no meu quarto. Pode deixar eu vir aqui pro resto? Não. Simbiosno. Nossa, tá tipo tudo bugado. Bugou para um caralho, viado. E tava descendo outra cruz, cê viu, né? Tava descendo outra cruz. Caralho, mano. Eu queria ver o que acontece com a simbiose do Venom quando ela sai do PC, tá ligado? Tá. Oi, gata. Manda sua conta. Foda-se. Caguei pra você, menina. Ai! Ai, para! Para! Para com isso! Cut? Cut, cut. Corte, corte aqui. Uau. Que porra é essa, Marreco? A cama sumiu. A cama sumiu. Ah, não apareceu. É o pintinho. Ah, só porque eu queria ir no pinto, mano? Eu quero ir no pinto. Quero ver o que aconteceu. Mano, eu tô achando que ele que matou ela, véi. Mas isso não é explicado no jogo? Uh-uh. É que, tipo assim, o cara tá indo de carro, andando de carro e como que ele acha uma pá de repente, tá ligado? Isso é verdade. É Meet. Vou corrigir ela pra ver o que acontece. Hum. Eu sou muito inteligente. Você deve ser divertido. Ah, eu sou divertido pra caralho, fi. Legal que tem muitas opções de diálogo e coisas. Ah, é? Você é sempre desse jeito? Meio babaca? Ah, normalmente. Pau no cu, véi. Eu gosto de você. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Normalmente é assim mesmo. É assim. Não me pergunto. Você merece. Você merece. Você viu? Que ela falou você merece por um segundo? Ah, por que não? Tá bom. Será que, tipo, ele dá o mesmo rolê assim? Será que eu consigo fazer o mesmo rolê desse jeito? Fico curioso. Vou arrumar a cruz. Ah, eu quero vir aqui. Eu vou sentar no pau. Vamos ver o que acontece. Hum, parece que ele tá dormindo com uma ereção, véi. Ah, não acontece nada. Ai! Eu acho que o PC, ele não vai... Eu acho que o PC, ele não vai reiniciar, não. Mano, que bizarro, véi. Vamos ver se tem mais alguma morte que a gente não viu. Porque esse jogo tem umas mortes muito grotescas, tá ligado? Eu adorei isso aqui, véi. Vamos dar uma olhada. Tá, agora de fato a cruz desceu totalmente, tá ligado? Luci 1. Caralho, véi. Virou Jesus, mano. Mas não entendi. Tipo, a outra cruz também tinha desse. Para de arranhar! Vamos ficar arranhando essa mesa. Eu vou arranhar a mesa. Eu vou arranhar a mesa. Ah, ele ligou pra polícia. Para. Para. Vamos chorar. Para. Para. Vamos fazer xixi. Que porra é aquela ali em cima, véi? Ai. Eu. Eu. Eu cuido da panagem. Ai. Que porra. Que caralho. Ai. Ai. Porquinho. Porquinho. Ai. Eu não consigo. Eu não consigo. Ele tá tentando ligar pra polícia. Mano. A gente nem pensou nisso em ligar pra polícia, né? Ia ser mais interessante se fosse assim. Pô, dá pra ligar pro bonde e companhia, velho. Não vou te esquecer. Vai ganhar o jogo da vida. Foda-se, mano. Ai. Aí ligar pro bonde e companhia uma hora da manhã. Vai lá no... Liga pro Yuji pra você ver o que acontece. O quê? Co... Hã? Hã? Como? Eu acho que eu... Como? Queria fazer isso aqui em casa, véi. Acho que vai dar uma boa decoração. Um carro pendurado ali em cima do teto, nos ganchinhos, tá ligado? E foda-se. O Buzz Lightyear matou ele, véi. O Buzz... Ai, para, 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 para. O Buzz Lightyear matou ele, véi. Tá com dois lasers, né, mano? Caralho. Ai, 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 ai. Para com isso, véi. Para com essa porra, caralho. Ai, meu pé. Ai, meu pé. É, agora o vídeo virou zoeira, foda-se. Aí vocês gostam de ver, então vocês vão ver isso, foda-se. Cara, ele passou mal, você viu? Você viu que ele passou mal? Ida, garai! Ah, ele passou mal porque ele matou o céu. Ah, esse experimento é o que a gente fez agora. Ela sempre está entrando em um lugar diferente, realmente. É, depende o rádio, então, ou o telefone. Dá um barulho de água. Aham. Lembra da vez que a gente ligou, tu me deu barulho de trem? Sim. Eu acho que não pode demorar pra ir pra ir pra ir, tá ligado? Porque a gente foi pra um lugar, foi pro outro. É, faz sentido. Vamos dar uma olhada no final agora, então. Ai! Vamos dar uma olhada no final, vocês vão se foda-se. Ok, chegamos no mesmo ponto que a gente havia chegado. É por isso que você pediu pra ir pra casa, né? Porque agora ele está na casa, tipo, porque é lugar aleatório, tá ligado? Ainda bem que eu lembrei que era a rágua, senão a gente ia acabar se fodendo. Mas, enfim. Agora, pelo visto, ele vai fazer o bagulho certo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Adoro essa música de pura tristeza, tá ligado? Ai, agora ele vai cavocar ela aí dentro, tá ligado? É legal que o buraco não parece muito compatível com o corpo. Mas foda-se, tá morto, então não vai sentir que tá apertado, né? Foi isso que você falou quando a gente cavou os últimos buracos. Tô brincando. A gente nunca cavou mais de um buraco, não. Tá, então você falou que ele vai só cavar tudo. No mesmo dia? É, não, no mesmo dia. Ele vai cavar tudo e vai aparecer uma cutscene. Eu quero ver o que cutscene é essa. É só uma imagem dela. Bugada. Imagem dela bugada? É, tipo, não mudou muita coisa o que a gente fez. Mas será que foi ele que matou mesmo, essa mina, velho? Parece, né? É, assim, tipo... É o que dá a entender, na real. Como que ele sabe se tomou um bolho de água? Ai, eu sei que ela era aquela cachoeira dela. Ai, eu adoro isso. Assustou. Achei que você tava tendo um treco de novo. É a segunda vez hoje, mano. Puta que pariu. Ah, mas você é muito gafanhoto. Ah, a música... Você tem que cavar ela antes da música parar. Foi por isso que a gente morreu. Se a música parar e a gente não tiver colocado ela, a gente morre. Porque a música parou antes. Foi até quando você tava falando. Aquele que matou. Então você tem que ser rápido. Você tem que ir direto pro lugar, cavar a mina e colocar a mina no buraco, tá ligado? Mas, caralho, é 55 anos pra cavar a menina, velho. O maluco já enraizou ela na árvore. Que horror, velho. Gostei que ele tá com o carro do seu barriga ainda. Vencedor. Tipo, é só isso. Então, tipo, não muda muita coisa que a gente vê. Realmente, supriam as minhas expectativas. Exceto que eu gostei mais do final que ele morre. Porque eu achei muito mais interessante. Especialmente aquele que o carro cai do teto da casa dele. Ah, faz totalmente sentido. Super. E aqui o Buzz Lightyear matou ele também, tá ligado? O Buzz ficou puto com o Andy, mano. Esse cara era o Andy quando cresceu, velho. Aquela mina que ele enterrou era a Bonnie. Sabe por quê? Porque, desculpa pra quem não viu Toy Story 4 ainda, eu vou dar um pequeno spoiler. E também do Toy Story 3, tá? No Toy Story 3, presta atenção na teoria, o Andy dá o Woody e os brinquedos pra Bonnie. E ele fala, cuida bem do Woody, ele é meu favorito e não sei o quê e tal. No Toy Story 4, a vagabunda perde ele. Aí depois ele foi visitar ela. Ah, como é que tá o Woody? A perdi no parque. Fudeu. Ele ficou puto, ele ficou louco, ficou psicopata, trancou a faculdade, morou sozinho durante 10 anos, matou ela quando ela ficou mais velha. E aí ele tava stalkeando lá no BatChat Wall, e o único brinquedo que ele tinha... BatChat Wall? E o único brinquedo que ele tinha que sobrou, que o resto tudo foi pro saco, ficou na bad quando a Bonnie morreu, foi o Buzz. Porque o Buzz, ele gostava muito do Woody, ele era muito fiel ao Woody, tá ligado? Então ele ficou na prateleira do Andy. Quando o Andy tava mexendo no PC e o Buzz ficou puto, ele viu que o Andy nunca ia largar essa onda de terrorismo dele, e tacou o laser no Andy e matou o Andy. Então esse é o verdadeiro final do jogo. No final das contas, você joga com o Andy, que matou a Bonnie, e aí você precisa enterrar a Bonnie, porque ela perdeu o Woody, e o Buzz ficou puto e matou o Andy. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de todos os recados. O que a galera que curtiu tem que fazer? Fala aí pras pessoas. É... Fazer o dedo no cu. Ah, obrigado. É, aproveita e enfia o dedo no cu aí, tá bom? E aproveita, se você não tá com o dedo no cu, coloca o dedo no cu, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Dito isso, falou galera, até o próximo vídeo, um beijo, é nóis. E para! Bussanha cabelona. Falou, tchau, vou embora, foda-se. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.